Olá, boa noite! Seja bem-vinda! Tô aqui pra falar pra você sobre a ceia de Natal. Quem aí já tá de cabeça quente pensando qual vai ser o cardápio do Natal, né? Todo mundo querendo criar, querendo fazer alguma coisa nova, ninguém aguenta mais a mesma comida todo ano. Vamos combinar? Que usar a criatividade e não precisar ficar lá na cozinha, né gente? Porque tem esse detalhe também. Quem é que quer passar a ceia de Natal na cozinha? Eu não quero. Eu quero deixar tudo prontinho, tudo organizadinho e ficar sentadinha curtindo minha família, né? Que esse vai ser um Natal diferente, né? Depois de um ano diferente e, por que não, um cardápio diferente, né? Sejam todas bem-vindas! Pra quem não me conhece, meu nome é Paula Cury. Eu sou chefe de cozinha, gastróloga, facilitadora de vidas na cozinha, né? Eu ensino mulheres a cozinhar apenas duas vezes por mês e ter comida pra 30 dias. Maravilhoso, né? Então é isso que eu amo fazer, essa é a minha missão. E pra mim é muito maravilhoso. A cada mulher que chega pra mim e fala Paula, eu não tô acreditando, eu tô com o meu freezer abastecido, aquela comida deliciosa e eu não preciso mesmo morar na cozinha. E eu recebo muitas fotos, muitas mensagens e isso pra mim é uma alegria, assim, pro meu coração. Hoje eu tô num dia, assim, muito agitado, correndo, corri demais. Tô aqui com a roupa que eu tô vindo do trabalho anterior. Hoje eu fui fazer um, como chama? Provador pra traquinagem. Tô aqui, tô muito blogueira hoje, sabe? Quando a gente tem tempo, a gente vai diversificando, né? Vai ampliando o nosso leque. Mas então vamos lá. Eu já deixei aqui no fundinho, ó. Tem ali um cálice de vinho, umas laranjinhas. Quem sabe dá tempo da gente fazer um molhinho. Um molhinho muito prático, muito fácil, muito gostoso pra você servir com qualquer tipo de carne de Natal. E aí eu vou te mostrar muito, 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 muito fácil. Mas vamos lá. O que que a gente precisa pra trazer mais variedade pra nossa cena? Primeira coisa, o que que é típico de Natal, hein, gente? Então, o que que acontece? A ceia de Natal, a gente já tem algumas tradições, né? Alguns sabores que quando a gente come, a gente já vai lá direto pro Natal. Aquele Natal em família, já se liga lá, já se conecta com a família, né? Com a comida que a avó fazia, que a mãe fazia, que a tia fazia. Aquela comida gostosa, perfumada, saborosa. Mas que a tia, a mãe, a avó ficavam lá, ó, horas e horas e horas e horas na cozinha. E essa não é mais a nossa realidade. A gente não precisa mais passar horas e horas e horas na cozinha. A gente pode sim ter praticidade até na ceia de Natal. E pra isso, como que a gente tem que pensar? É o que eu falo, né? Pensar fora da caixinha. Pra quê que você vai colocar na sua ceia de Natal pratos que precisem, que você precise ficar lá na cozinha, né? Vai, tira do forno, coloca no forno. Vai, grelha, faz isso aqui. Isso te tira da sua família, né? Então, no Natal a gente quer o quê? A gente quer estar conectado com a nossa família. Como eu falei, vai ser um Natal diferente, vai ser um Natal menorzinho, com aquele círculo mesmo, né? Poucas pessoas a gente vai estar reunido. Então, tem que ser pra aproveitar essas pessoas, essas pessoas que a gente ama, a nossa família, que é quem a gente tem que estar perto mesmo, né? Que faz parte ali do nosso dia a dia. Pessoas que somam no nosso ano inteiro, né? Não só na noite de Natal. Então, a gente precisa desse ano diferente, né? Desse Natal diferente também. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou te sugerir entradinhas que você vai deixar prontas. Entradinhas, é, terrines, pastinhas, espetinhos, canapés, brusquetas, tudo que você vai conseguir montar uma mesa linda, deliciosa, colorida, com a cara do Natal, mas sem ficar na cozinha, né? Perdendo tempo na cozinha. Como vai funcionar? Você vai deixar tudo prontinho antes da sua ceia, antes dos seus convidados, né? Se sentarem à mesa. Muito provavelmente seus convidados de Natal já estão dentro da sua casa, né? Vai ser aquele Natal bem justinho. E aí, você vai lá, toma seu banho e volta pra confraternizar, né? Pra curtir esse momento. Eu e a minha família, a gente gosta muito de sentar pra conversar, pra comer, pra petiscar, né? Comidinhas gostosas. Então, vale super a pena você investir no antes, né? No dia 24, à tarde, você vai preparar a sua ceia e vai deixar tudo prontinho. Como você vai fazer? Tem entradinhas, gente, tão fáceis. Por exemplo, tem uma entradinha, a minha boca já é a gente d'água, né? Que você vai pegar cream cheese, aquele pote de cream cheese. E aí, você pega aquele de 300 gramas, coloca lá. Você vai pegar ou um pote de vidro bonito, pra fazer todo bonitinho, né? Pra deixar tudo arrumadinho na sua ceia. Você vai colocar a camadinha de cream cheese. Vai colocar por cima molho pesto. Aquele molho pesto de macarrão, aquele molho pesto de manjericão maravilhoso. Perfumadinho. Você coloca a camadinha ali de molho pesto. E já vem por cima com uma geleinha pronta. Uma geleinha que você vai comprar daquela marca boa, aquele pote pequenininho da tampa preta, sabe? Você vai usar aquela geleinha de pimenta. Coloca ali por cima. Ou pode fazer o contrário. Coloca o cream cheese, coloca a geleinha de pimenta e finaliza com o molho pesto. E vai ficar com as cores de Natal. E vai ficar maravilhoso. É uma entradinha que você olha assim e fala Hum, será que esse trem vai dar certo? Vai ficar bom? Me parece tão sem graça, gente. Faz. Só faz. E aí você vai servir com o que? Com torradinha. Com torradinha redondinha. Torradinha que você vai fazer com... Com... Fugiu aqui. Pãozinho de forma integral. Você vai cortar bonitinho. Você pode fazer estrelinha de Natal. Pode fazer coraçãozinho com seus cortadores. E aí você vai... Coloca numa assadeira. Rega com um pouquinho de azeite. Coloca ervinhas. Essas ervinhas desidratadas, gente. Eu não tô falando nada pra te dar trabalho, não, tá? Tô falando coisas práticas mesmo. Você vai, rega com azeite. Joga as ervinhas desidratadas. Um pouquinho de sal. Leva no forno. Coisa de 4, 5 minutos. Só pra dar uma aromatizada com aquelas ervinhas. Dá uma torradinha, né? No pão. E aí você vai arrumar bonitinho suas torradinhas. Todas cortadas, né? Em formatinhos natalinos, né? Ai, meu Deus. O Face aqui. Gente, alguém do Face dá uma notícia aí. Porque eu não sei se tá funcionando. Ah, tá. Tá funcionando. Então tá bom. Aqui pra mim apagou tudo, gente. Pensa. Mas vamos que vamos. Vai dar certo. E aí você vai fazer... Vai fazer suas torradinhas com esses cortadores de estrelinha, de coraçãozinho. Ei, Carmen, tá boa? Ai, que bom. Tá aparecendo. Tô vendo um por um, tá, gente? Tá aparecendo um comentário de cada vez. Eu não sei o que mudou aqui na configuração do Instagram. Mas só tá aparecendo um comentário de cada vez. Então eu não sei se eu vou conseguir ler todos. Eu tenho que dar sorte de olhar pro comentário na hora que ele aparecer. Mas vai dar certo, tá? E aí você... Com esses cortadores. Por exemplo, cortador de estrelinha. Aí você pode montar mini sanduichinho. No Natal, o que a gente tá acostumado de sabores? Sempre uma combinação de sabores meio agridoce, as oleaginosas, né? Aqueles temperos, assim, mais marcantes. Que nos remetem ao Natal. E aí, o que a gente vai fazer? Você pode pegar esses pãezinhos cortados em formato de estrelinha e montar sanduíche. Tem um sanduichinho que é a coisa mais fácil de fazer. Você vai cozinhar frango. Vai desfiar daquele jeito que eu já te ensinei lá. Acorde a panela de pressão. E faz um recheio com frango, curry. O franguinho você já vai cozinhar. Pode até já cozinhar com o curry. Temperadinho. Pode colocar alho, cebola. Do jeito que você gostar. E aí, já coloca o curry. E aí, na hora que ele estiver desfiadinho, você só vai acrescentar um copo de requeijão. Pra meio quilo de frango desfiado. Um copo de requeijão. Mistura ali. Tempera com curry, sal e pica. Abacaxi. Gente, vocês não têm noção que delícia que é isso. E aí, eu faço esse mini sanduíche o ano inteiro, né? Porque a gente ama aqui em casa. Eu faço em eventos. Todo mundo adora. Mas, no Natal, qual que é a cara nova que a gente vai dar pra ele? A gente vai cortar o pão em formato de estrelinha, em formato de coraçãozinho, em formato de sino. Aí, vai depender dos cortadores que você tem na sua casa, né? E do tempo que você tem. Se você não tem tanto tempo. Se você não vai ter como comprar essas forminhas. Faz triângulo. Só tira a casquinha do pão de forma, obviamente. Pra ficar mais bonitinho, né? Por favor. Então, você tira a casquinha ali. E faz, corta um triângulo. Dois. Pra ficar mais delicado, né? Não precisa ficar aquele triângulo gigante, parecendo que você tá em lanchar. É um petisco. Se precisar, você come. Quantos você quiser. Mas, fazer mais bonitinho, menorzinho. Então, pra cada fatia de pão, você corta em quatro, tá? Faz um triângulo, dois triângulos. E aí, recheia com essa pastinha de frango ao curry com abacaxi. Gente, eu queria poder mostrar todas essas receitas aqui. Mas, eu quero te dar tantas sugestões. Que se eu fosse mostrar todas as receitas, a gente ficaria até meia-noite fazendo, né? E aí, final de ano, vocês imaginam a correria, né? Todo mundo aí nessa correria. Mas, bom demais. E aí, o que que você faz? Você pode fazer de frango com curry e abacaxi. O mesmo sanduichinho, você pode variar. Fazer de duas cores. Fazer uma pastinha só de manjericão. E uma pastinha só de tomate seco. E aí, vai ficar um andarzinho verde e um andarzinho vermelho. E aí, você decora em cima. Com uma pontinha. Pega o tomate cereja, corta ele ao meio. Coloca metade do tomate cereja em cima do sanduichinho. E uma folhinha de manjericão. E fica com o pelitinho, gente. Fica a coisa mais linda, super bobo de fazer. Ai, Paula, mas eu não sei fazer pastinha de manjericão. Gente, é muito difícil. Como tudo que eu ensino, né? Tô brincando, né? Todo mundo já sabe. Quem me conhece sabe. Não tem nada difícil aqui. Mas aí, o que você vai fazer? Você vai pegar ricota. Nossa, Paula, vou fazer pastinha com ricota. Ricota não dá textura. Não dá textura se você não souber utilizar. Se você ferver o leite. Você vai, ó. Presta atenção. Você vai ferver o leite. 300 ml de leite. Pra 300 gramas de ricota. E aí, você vai esfarelar a ricota. Colocar no liquidificador. Colocar uma xícara de folhinhas de manjericão. Vai temperar a gosto, né? Porque eu não posso falar a quantidade de sal. Porque eu não sei qual ricota que você vai utilizar. Tem ricota que é mais salgada. Ricota que é menos salgada. Então, você vai precisar experimentar. Pra ver a quantidade de sal. E aí, você tempera com pimenta. Com o que você quiser. E vai bater no liquidificador com o leite fervendo. Esse é o puno do gato. Pra sua pastinha. O seu patê, né? Ficar cremoso. Não ficar com aquela textura de... De... Esfarelando na boca. Sabe? Eu sou muito chata com textura. Eu adoro aquela textura lisinha. Então, pra ficar lisinha. Você precisa fazer isso. Coloca... Ferve o leite. E só joga o leite. Depois que ele estiver fervente. Tá? Você vai tirar ele aqui do fogão. Eu tô mostrando aqui no meu, né? Você tira do fogão. E já coloca no liquidificador. E aí, bate, 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 bate. Que aí ele vai ficar bem lisinha. Bem cremosinha. A sua pastinha. E aí, você vai ajustar o tempero de acordo com o seu gosto, né? E a mesma coisa. A mesma receita. Você vai fazer pro tomate seco. Só que você vai substituir. Ao invés de ser uma xícara de folhinha de manjericão. Vai ser uma xícara de tomate seco. Nem precisa ser muito picado. Mas uma xícara de tomate seco. E... Ai... Bati o pé aqui. Uma xícara de tomate seco. E bate do mesmo... Da mesma maneira que você faria com o manjericão. E aí, você vai ter essas duas cores de pastinho. Você pode colocar, né? Em potinhos de vidro. Colocar nos vasilhões bonitos que você tiver, né? Pra apresentar. Pra montar uma mesa bonita. Você pode colocar ali pras pessoas se servirem com a torradinha. Mas você já pode deixar prontinho. Né? Já deixar os sanduichinhos. Decorar desse jeitinho que eu falei. Com um tomatinho. Uma folhinha de manjericão. Já montando. Um andar com a pastinha de manjericão. Um andar com a pastinha de tomate. E gente, fica delicioso e fica lindo. O que a gente precisa pensar no Natal é o quê? Nas cores e nos sabores que nos remetem ao Natal. Porque é uma época peculiar, né? É uma época que a gente espera muitas vezes o ano inteiro. Principalmente um ano tão atípico como foi esse. A gente quer chegar no Natal e fazer assim... Nem a dona de casa, ninguém quer chegar na noite de Natal e ficar lá na cozinha. Então por isso que eu tô sugerindo essas preparações fáceis, deliciosas. Mas práticas, né? Pra gente não precisar ficar lá na cozinha. Tá bom? Quem tá gostando dá o coraçãozinho. Eu tô vendo o coraçãozinho subindo aí. Quem tá gostando dá o coraçãozinho. Tomar uma aguinha aqui. Natal, gente. Eu já tô aqui. Super Natal. Natal é vermelha. Mas Natal a gente pensa sempre nas cores, né? É inevitável da gente pensar vermelho e verde. E aí o que a gente pode fazer também? Pegar aqueles tomatinhos cerejas e rechear. Ou fazer espetinho. Aquele espetinho que já é tradicional, né? Você coloca... Voltamos, gente. A conexão tá maravilhosa, né? Abacaxi cru, Rosemary. Pode ser abacaxi cru ou pode ser o abacaxi, aquele da lata, sabe? Aquele... Aquele tipo abacaxi em calda. Tanto faz. O que você preferir. Se você for usar no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte, pode ser o abacaxi cru, tá? Que aí vai ficar mais ácido, menos o adocicado. E se você preferir esse agridoce e quiser, né? Aumentar a durabilidade da sua pastinha de frango, você pode usar esse da lata, que é o abacaxi em calda. Tá bom? Assim ele dura um dia a mais. Vai durar três a quatro dias na geladeira. Essa pastinha de frango com abacaxi alcanre. E essa pastinha, gente, é imperdível. Porque ela é muito, muito gostosa. Tá? Vale super a pena. Aqui no Facebook eu tô conseguindo ver os comentários. E aqui... Ei, Mirley, tá boa? Joia! Seja bem-vinda! Então, gente, as entradinhas frias... Primeiro que a gente tá num super calor, né? E as entradinhas frias, elas são muito práticas, porque vão te tirar a responsabilidade de ir pra cozinha. Sabe aquela pastinha que eu falei de cream cheese, molho pesco e geléia de pimenta? Você pode fazê-la, sabe onde? Dentro de uma folha de endível, porque nós somos finas, né? A gente não precisa ficar na cozinha, mas a gente pode fazer uma comidinha, né? Com uma cara gourmet. Aí você pode usar... Sabe aquelas folhinhas de endível? Que elas são compridinhas assim, ó? Ela tem um... Pra quem não conhece, ela é super crocante e ela tem um leve amarguinho. Mas super combina com a cremosidade do cream cheese, com o sabor perfumado do manjericão, né? Do pesto e a doçura e a picância da pimenta. Então, fica uma combinação perfeita. Tá? Vale a pena vocês fazerem essa outra apresentação também. Dá pra brincar em várias apresentações. É o caso do patê, né? Que eu falei, a pastinha de tomate seco ou de manjericão, você pode já montar o sanduíche ou colocar nos potes bonitos de vidro, né? Ou já verde ou vermelho. Combinando com a sua mesa, do jeito que você for montar, tá? E aí você vai... Sabe aqueles... Igual eu falei pra fazer o sanduichinho de estrelinha? Você pode também montar grande, assim, ó. Um espetinho todo com frutas em formato de estrelinha pra decorar a sua mesa. E aí você pode fazer até um fondue de chocolate com frutas. Gente, quem não gosta de fondue de chocolate com frutas, né? E aí, nossa, Paula, mas esse trem vai dar trabalho demais. Ô, gente, vocês já sabem, né? Eu não faço trem que dá trabalho demais. Então, você só vai cortar as frutas, né? Você vai fatiar todas as frutas, vem com um cortador de estrelinha, coloca nos espetinhos, deixa ali e na hora da sobremesa, você só vai derreter o chocolate com creme de leite, colocar num aparelho de fondue e colocar ali do lado, né? Se a família é grande, se são muitas pessoas, você pode até alugar uma fontezinha de chocolate, aquelas que ficam escorrendo chocolate ali um tempão. E aí você vai enfiando os espetinhos ali e, né, se deliciando com aquelas frutas com chocolate. Mas, se é pouca gente, se não tem problema, né? Se são poucas pessoas, um aparelho de fondue dá legal. Você derrete o chocolate, coloca o creme de leite, coloca ali e as pessoas só vão passar, né? Gente, por favor, né? Ninguém vai ficar, põe lá, põe na boca e põe de novo, né? Mesmo que não existisse covid, não faríamos isso, né? Então, o fondue é sempre muito bem-vindo. Mas ainda quero te dar mais sugestões de entradinhas. Se alguém tiver alguma pergunta, se eu conseguir ver, né, em tempo hábil. Boa noite, boa noite. Tô vendo aqui no Face. Eu olho pro computador aqui embaixo, mas a câmera fica aqui em cima, mas tá tudo certo, viu, gente? Valdilene, seja bem-vinda, Valdilene. E aí, aqui, ó. E, gente, dá pra gente não ficar presa na cozinha em todas as épocas do ano. É só a gente se programar e tirar, ó, das nossas costas um peso que não precisa ter. É o que eu tô te falando. Do cardápio que funciona a seu favor, né? Você que vai pensar o cardápio. Você não precisa colocar coisas que você vai ter que morar lá na cozinha. Ah, o tomatinho. Como você vai rechear? O tomatinho, é, cereja, você vai, tira a tampinha e pega aquela colherzinha pequena. Essa colherzinha aqui, ó, de café, você tira o recheio do tomatinho cereja e coloca o recheio lá, tá? O ideal pra você rechear, pra ele não ficar lambrecado e não te dar muito trabalho, é colocar no saquinho de confeitar. Ai, Paula, não tem saquinho de confeitar. Então, você coloca no saco culinário. Sabe aquele saquinho que eu tô sempre falando pra vocês, pra gente congelar os legumes, congelar tudo lá? Você vai fazer da mesma forma. Gente, tem que ter um jeito novo aqui, porque eu não tô conseguindo nem ler as perguntas inteiras. Tá aparecendo só um pedaço. A camada do cream cheese com pesto, geléia de pimenta, é uma em cima da outra. É, eu não tô conseguindo nem ler o nome da pessoa, gente. Eu não sei se foi a configuração aqui. É, mas é isso sim. É, coloca o cream cheese, coloca a geléinha de pimenta e finaliza com o molho pesto ou o molho pesto e a geléinha de pimenta. Se você passar a geléinha de pimenta primeiro, fica mais fácil, porque o cream cheese é mais firme, né? Você consegue espalhar melhor a geléinha de pimenta e coloca o molho pesto por cima. Eu vou só tentar, tá? Ah, se cair eu volto. Vou clicar aqui, porque eu tô vendo um negócio aqui. Vocês tão me vendo normal? Porque pra mim agora apareceu uma telinha desse tamanho assim, mas eu tô conseguindo ler as perguntas. Alguém me fala, vocês tão me vendo normal ou apareceu agora uma telinha assim pra vocês? Mudou aqui no Facebook, no Instagram, eu não tô entendendo. que aí pelo menos eu consigo ler as perguntas. Foi a Ana que perguntou da camadinha. Aí alguém me fala aqui, por favor. Tá estranho? Pois é, pra mim também tá estranho. É, eu não sei o que que aconteceu. Tá normal? No Instagram tá normal. No Face? Ai, a Nairama falou que tá normal. Ah, então tá. Então acho que eu vou deixar assim. Eu não tô me vendo, mas assim eu consigo ver o que vocês tão falando. Tô me vendo assim, bem pequenininho, mas é até melhor, né gente? Nem que não precisa ficar olhando pra gente, não. Ah, então ótimo. Então vamos lá. E aí, agora eu já perdi onde eu tava, o que eu tava falando. Mas ó, Natal, o que que a gente vai fazer? Por exemplo, cuscuz. Aquele cuscuz tradicional que você faz lá com damasco, com oleaginosas. Dá pra fazer um cuscuz diferente? Ótimo. Eu tô lendo aqui os comentários, tá normal no Instagram. Dá pra fazer um cuscuz diferente com ingredientes comuns, com ingredientes que a gente tem em casa. Você pega ali uma cebola, um tomate, um pepino, pega uma maçã verde, só pra dar uma crocância, um sabor diferente, coloca no seu cuscuz. Você vai cozinhar o cuscuz normal, mas enxutinho, né? Pra ele não ficar grudado. Você vai regar com azeite, vai colocar sal, pimenta, vai temperar bonitinho, e vai colocar o tomate picadinho, pepino picadinho, a cebola bem em cubinhos, assim, bem pequenininho, pra não ficar mordendo aquela cebola forte, e vai ralar uma maçã verde, e vai colocar nesse cuscuz. Gente, eu posso te garantir que o sabor é algo, assim, surpreendente. Muitas vezes, quando eu vou servir esse cuscuz, as pessoas falam, nossa, mas tomate, e pepino, e cebola, ó, a garrafa tá viva, vocês ouviram? A garrafa de vinho estourou ali. Mas aí, é... Muitas pessoas acham que vai ser um sabor sem graça, né? Ah, mas isso eu como todo dia, gente. O toque, que o tempero, né, obviamente dá, e a maçã verde, raladinha ali no meio, faz toda a diferença. E aí, você pode temperar com hortelã, com salsinha, com manjericão, pra dar uma perfumada no seu cuscuz. Isso faz uma explosão de sabores. Vai ficar maravilhoso, eu fico com a boca cheia d'água, né? Mas vai ficar maravilhoso, vocês vão adorar. Ai, gente, eu não tô conseguindo, eu vou voltar aqui, peraí. É costume, né? A gente tá aqui há cinco anos fazendo de um jeito, aí o Instagram vem e muda, né? Mas daqui a pouco eu me adapto a esse novo formato, tá bom, gente? A Rosemary falou que no Instagram ela tá caindo, mas o pessoal tá aqui. Então tá, então tá dando certo. Vamos fazer um molhinho? Quem quer fazer um molhinho? Gente, eu tenho muita, muita, muitas dicas pro Natal, muitas receitas que eu posso passar pra vocês, mas eu acho que vale a pena a gente colocar a mão na massa ali, né? Fazer alguma coisa na prática. Eu vou prender meu cabelo aqui. Vamos lá. E aí, porque muitas vezes a gente tá acostumado a fazer sempre as mesmas preparações, mas por exemplo, você pode fazer a mesma carne, mas variar o molho, né? Fazer um molhinho diferente. E esse molhinho que eu vou te ensinar é um molhinho super fácil, super sem erro, né? Pra você colocar em cima do seu pernil, em cima do seu peru, em cima do longo, ele combina bem com todas essas carnes, tá bom? E aí eu vou te mostrar aqui como preparar esse molhinho. Tá? E aí, eu vou precisar só pegar aqui uns ingredientes. Aí aqui, gente, eu já deixo meus potinhos, né? Como eu sempre falo pra vocês, meus potinhos de gelinho. Isso aqui é gelinho de quê? Gelinho de cebola em formato de coração, né? Porque a gente gosta. aí eu vou deixar aqui, deixa eu ir conversando com você e partindo aqui umas laranjas pra gente utilizar aqui. Só pegar aqui. Aí, ó. A gente vem aqui, ó, com a laranja, corta o burrozinho dela fora, corta aqui em cima, e aí você vem aqui, ó, torneando a laranja. Pra que isso? Pra gente cortar gominhos. Pra quê? Pra gente usar os gominhos nesse molho. Esse molho, ele fica com... A gente vai espremer o suco, mas é gostoso você sentir também uns pedacinhos, tá? Vai ter pedacinho de cebola e vai ter também pedacinho de... dos gominhos da laranja. E aí a gente vem aqui soltando os gominhos. Tem que estar uma faca bem amoladinha, essa linha não tá muito amoladinha. Mas aí você vai tirando aqui, ó, deixa eu te mostrar. Você vai tirando aqui, ó, tá vendo? Aí fica aqui o bagaço, aí você vem cortando. Você tira só, sem bagaço, tá? Tira só o gominho da laranja. Aí você vem cortando aqui só os gominhos, sem nenhum bagaço. Aí você vem, ó, vem puxando aqui, você puxa a pelinha, né, do bagaço e tira só o gominho, sem a pelinha do bagaço. Daqui a pouco eu te mostro tudo aí como que vai ficar. Você tira assim, ó, deixa eu te mostrar aqui, ó. Tira assim, tá? Só o gominho. Esse molhinho, gente, ele é muito, muito a cara do Natal. Você vai ver que é facinho de fazer. A parte chatinha é só essa, tá? Mas você vai ver que vai valer a pena. Aqui. Eu tô cadando o meu último gominho aqui. Então, ó. Vou deixar isso aqui. Um segundo, só pegar a manteiga. Vamos lá. Aí, aqui, ó, vou ligar a frigideira. Tá bom? Vai ver legal daí? Vamos chegar mais perto, né? Agora é o contrário. Agora é mais perto. Vocês tão vendo, né, gente? Como que é facinho essa vida de ficar sendo cinegrafista, cozinheira, ó. Tá de boa, né? E aí, aqui, ó, essas duas laranjas, a gente vai querer o suco. E aí, pro suco, eu já vou tremer aqui. Tô ficando toda descabelada. Eu liguei o ventilador aqui, porque tá muito quente. Então, como que a gente faz aqui, ó. Eu já te ensinei a fazer o cubinho de gelo. Qual que é esse cubinho de gelo? Pra quem tá chegando aqui agora não sabe, meu nome é Paula Cury ou Paula Praticidade, como me conhecem por aí, né? Aí, aqui, ó, esse gelinho é um cubinho de gelo normal, só que o meu era no formato de coração. É... Que eu coloco a cebola bem batidinha, bem pequenininha, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver daí. Mas é uma cebola bem batidinha que eu congelo com um pouquinho de azeite. Então, eu vou colocar aqui, ó, dois cubinhos. Dois cubinhos dessa cebola batidinha. Vou colocar o suco de duas laranjas. Vou espremer aqui agora. Eu não vou nem tentar abaixar a câmera pra vocês verem, porque vai... Depois vai atrapalhar pra vocês verem a frigideira. Então, eu tô só espremendo. Deixa eu espremer aqui pra vocês vejam. Eu tô só espremendo o suco da laranja aqui. E aqui, ó... Só derreter o gelinho. E aqui, esse suco é pra você tirar as sementes, tá? A gente não quer com semente, não. A gente quer seis sementes. Aí, eu já pego aqui, ó... Já pego aqui, ó... Extrair feisemente. Gente, é um molhinho bem perfumado. Então, já foi aqui, ó... Dois cubinhos de cebola. Né, Paula? Eu não tenho esse gelinho na minha casa. Como que eu faço? Se você não me acompanha ainda e não tem esse gelinho na sua casa, não tem problema. Você vai usar meia cebola pequena, tá? Mas isso aqui é pra facilitar. É por praticidade, obviamente, né? Que é o que eu tô sempre ensinando aqui. As praticidades, as manhas da cozinha pra você não ficar preso na cozinha. Então, ó... Aí, aqui, eu já fiz esse caldinho. O que eu vou fazer? Vou reservar ele aqui. Esse caldinho que foi a cebola refogadinha, né? E o suco de laranja. Aí, agora, eu vou fazer o ru. O que que é ru, Paula? Né? O ru, não, tá? É o ru. Que é a base do molho branco. Que é a base de todos os molhos cremosos da gastronomia. E o que que... Como que a gente faz o ru? Uma colher de sopa de manteiga. Manteiga, tá, gente? Margaria, nós não voltamos. Uma colher de sopa de farinha de trigo. Vai, Paula, esse trem vai dar certo? Vai! É assim que funciona o ru mesmo. Tá? A gente pega... De preferência, eu gosto de usar um fuê. Mas aí, a gente vem aqui, ó... Mistura. A manteiga derretida com a farinha até ficar lisinha. Né? Você pode deixar dourar um pouco mais se você quiser. Nesse caso aqui, não precisa. Então, eu venho e acrescento aos poucos aquele caldinho. Por que aos poucos? Porque eu quero que ele fique com uma textura lisinha. e aí eu vou colocar o suquinho. Né? Aquele suco que a gente já... já refogou aqui com a cebola. E aqui eu vou usar um cálice de vinho branco. Gente, vocês não têm noção do perfume disso aqui. E aqui, ó... Tem só um chorinho porque minha garrafa acabou. Eu não vou deixar esse vinho pra trás. Então, eu coloquei mais um chorinho. E aí a gente vem e tempera. Aqui eu tenho uma misturinha de umas pimentinhas que eu gosto muito que é a pimenta rosa com sabor. E aí eu vou temperar aqui. E o temperinho é a gosto. Você pode acrescentar aqui um alecrim que combina muito bem. Vai ficar muito saboroso. Tá? Eu até tenho um alecrim aqui, ó. Vou colocar um pouquinho. Vou dar um toquezinho de alecrim. Vai ser bem pouquinho, gente. Olha aqui, ó. Uma colher de café. Tá? E eu vou quebrá-lo aqui que esse aqui tá desidratado. Eu vou quebrá-lo pra ficar tipo um perfuminho mesmo sem ficar um monte de pedaço de alecrim. Tá? Então, aqui, ó. Ô, gente. Quantos minutos a gente demorou pra fazer esse molho? Nem cinco, né? Olha isso. Vou te mostrar a textura que ele fica. Vou colocar aqui, ó. Pra eu te mostrar a textura. E aí? Agora que ele tá prontinho, eu vou colocar aqueles gominhos da lalante. que é pra gente mastigar esses gominhos, tá? Qual que é o segredo? Eu não quero cozinhar os gominhos. Eu não tenho intenção que esse molho fique parecendo um doce de laranja. Tá? Então, eu coloco esses gominhos aqui no final pra poder mastigar. Você vai regar o seu pernil, o seu lombo, o seu peru, o seu frango, a carne que você for utilizar. Eu não acho que combina tanto com uma carne vermelha, tá? Uma carne branca. É o porco, ave, combina muito bem. E aí, ó. Vou queimar a minha mão. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar com um paninho de prato. Olha a textura desse molho. Olha isso, gente. E aí, ó. Tem um pedacinho aqui, ó. Da laranja. Olha que treino. Vocês viram quanto tempo que a gente demorou, né? Ah, lógico que eu vou provar, né, gente? Vou provar o molhinho. Não tenho peru aqui ainda, mas vou provar o molhinho porque ele é muito, muito bom. E aí, se você preferir, você pode colocar um galhinho de alecrim fresco. Porque aí você coloca e depois tira. Tá bom? Mas ele é muito bom. E eu vou te falar que colocar a laranja no final faz diferença, tá? Faz diferença porque você come, assim, você sente. Na hora que você morde aquele... Ah, os colminhos, né? Da laranja. Fica muito, muito bom. Vale a pena. Não deixem de fazer. Experimentem. E aí, vou falar mais um pouquinho aqui com vocês. As receitas de sobremesa. O que a gente pode fazer pras receitas de sobremesa? Aquele tradicional lá, aquela torta de morango aberta, né? O bombom de morango aberto. O que é isso? Nossa, Paula, não sei fazer torta bombom de morango aberto. Gente, pensa num trem bobo. Num trem fácil de fazer. Você vai fazer um brigadeiro branco tradicional, vai fazer uma ganache de chocolate e aí você vai montar uma camada. Você vai pegar tacinhas bonitinhas, pode ser até tacinha assim. Pode ser até tacinha assim. Você coloca aqui, ó, uma camadinha de brigadeiro branco, morango picadinho aqui, uma ganache de chocolate em cima, um moranguinho decorando em cima, gente. Olha que trem. Coisa boba, deliciosa e facinho de fazer. Outra coisa fácil de fazer, mousse de chocolate. Ai, Paula, não sei. Tá, eu passo a receita pra vocês, tá bom? Fiquem tranquila, é só me mandar um direct que eu passo. E aí você faz a mousse de chocolate. Eu adoro colocar pedaços de chocolate raladinho dentro da mousse. Porque dá um sabor diferente e delicioso. E aí você vai fazer o seguinte. Faz a mousse, coloca os pedacinhos de chocolate, coloca na tacinha pra apresentar ou você pode também colocar, né, uma porção grande pra as pessoas se servirem. E aí se você for fazer essa porção grande, o que você pode fazer? Decorar com frutas vermelhas. Ou mesmo que seja individual, você coloca umas frutinhas, uma cerejinha, um morango, uma cereja, blueberry. Vai brincando com as cores, com as frutas dessa época, né? As frutas que nos remetem ao Natal. Outra opção, aquela famosa torta holandesa que eu já te ensinei aqui, o que você pode fazer pra ela ter cara de uma torta de Natal? Fazer a... Estou anotando as receitas. Ai, que bom! Isso mesmo! E aí o que você vai fazer? A torta holandesa tradicional, você vai fazer daquele mesmo jeito. Faz o creminho, só que entre as camadas do creme e do biscoito, você vai colocar frutas de Natal. Você vai colocar figo em calda, você vai tirar, né, vai escorrer a calda e vai colocar essas frutas já cozidas, né? Você pode comprar pronta ou você pode preparar. E aí você coloca pêssego, figo, cereja, abacaxi e faz ali aquela camada e vem de novo com biscoito, com creme e finaliza com a ganache de chocolate. E aí por cima da ganache de chocolate, você pode polvilhar um pouco de açúcar e colocar por cima dessa camada, você coloca as frutas pra decorar, gente. Fica maravilhosa! E é uma receita tradicional, uma receita que você já sabe fazer. Tem receita no feed, inclusive, né, de uma receita que é a torta holandesa. Então é só você procurar ali no meu feed, talvez esteja até nos destaques, se não tiver, vou colocar. Eu coloco mais tarde pra vocês e aí você entra lá, pega essa receita e só acrescenta as frutas. Você pode decorar com oleaginosas, pode colocar por dentro, oleaginosas picadinhas, né, uma castanha, lâmina de amêndoas ou fazer só a torta tradicional, né, a torta holandesa e colocar entre as camadas lâmina de amêndoas, gente. Pensa num trem que fica bom, né? Super combina e dá aquela cara de Natal. O que eu quero trazer pra você, o que eu trouxe hoje pra você é exatamente essa praticidade que eu tenho no dia a dia, que eu ensino no dia a dia pras mulheres que me acompanham e que a gente pode trazer sim pros nossos eventos, né, pro Natal, pro Ano Novo, pra quando a gente for receber pessoas em casa, porque isso tá acabando, gente. Eu creio. Né, já deu, já deu esse ano. Eu acho que já tá na hora da gente virar a página. Oremos que já tem acabado, né? Eu sou da fé, então eu tô crendo que isso aí e estamos no final de um tempo, né, de aprendizado. De um tempo que todos nós tivemos que nos reinventar e é um ano, gente, que a gente merece descansar, não é verdade? Quem que vai querer ficar lá agarrada na cozinha no Natal e no Réveillon? Eu tô fora. Tô fora. Eu amo cozinhar. Amo, amo, amo. Mas eu quero descansar também, né? Então eu imagino que todas vocês também queiram. Então, é essa reinvenção, essa praticidade na cozinha do dia a dia, ela precisa ser trazida pra todos os dias, pra todos os eventos, pra tudo que a gente for fazer, né? Então, contem comigo. Precisando de mais dicas, precisando de receita, pode chamar. Eu sempre falo com vocês. Não é a receita que vai mudar a sua vida. Né, são as técnicas que eu te ensino. Mas se precisar de receita, não tem problema nenhum. Eu te passo também. Tá? Pode pedir que eu passo. a live vai ficar salva? Vai, vai ficar salva. Provavelmente, ela sai do ar rapidinho só pra vir pro formato, né, original, pro formato mais confortável pra gente assistir no Instagram. Mas ela vai ficar. Tá bom? Então, é isso. Eu espero ter ajudado, pelo menos um pouquinho, vocês com a ceia de Natal. Podem mandar mais dúvidas. E até o Natal, quem sabe, eu consigo fazer mais uma live trazendo mais sugestões. segunda-feira, às 9 horas da manhã, eu vou voltar aqui pra poder falar mais com vocês. E aí, eu quero sugestões. O que vocês querem ouvir por aqui? Vocês querem mais temas de Natal? Mais receitas, sugestões de Natal? O que vocês querem? Pras festas de final de ano, não é não só com Natal, mas tem o Réveillon chegando também. E contem comigo, viu? Pra mim é sempre um prazer poder facilitar um pouco mais a vida de vocês. Ah, obrigada, obrigada, Lidy. Obrigada, ó.